O trem está chegando e o padre Jonas não imaginava que essa seria sua última viagem só. Depois dela, você, membro da Canção Nova, seria a companhia do padre. Afinal, Deus já sabia da sua vocação naquele feliz dia de Cristo Rei. Mas espera, será que tudo não começou um pouco antes quando ele, o menino Jonas, pediu Senhor, se a música for necessária para minha missão, então me ajuda a aprender música. Oh Senhor, dá-me a canção, se for necessário para minha missão. A tua música em mim eu quero ter, eu quero ter. Dizer Senhor, aquilo que está em mim. Palavras se tornam excertas, mas tu sabes do meu coração. Faço então minha oração, pois me encontro com o dono da tua música. Oh Senhor, dá-me a canção, se for necessário para minha missão. Oh Senhor, dá-me a canção, se for necessário para minha missão. A tua música em mim eu quero ter, eu quero ter. Ah, Padre Jonas, em pouco tempo muitos deixaram pai, mãe, trabalho, estudo e até o namoro para viver a canção nova. E o Senhor mesmo, pessoalmente, ensinava tudo. Te louvamos Senhor, pelo Padre Jonas e pela canção nova. Amém. 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 Pessoalmente, ensinava tudo. Te louvamos Senhor, pelo Padre. Amém. 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 Vindo, vibrante de dor Vindo, vibrante de dor Vamos ficar de pé? Na palma, sim Padre Jonas sempre dizia que ao vivo é desse jeito Na palma, vamos lá Em tudo dai graças a Deus Cantar é o Senhor um prático novo Porque o Senhor é a razão do nosso louvor E é por isso que aqui estamos Para louvar e bem dizer a Deus Que banda maravilhosa Vamos aplaudir Aproveita o embalo Continua Vamos perder o ritmo Vamos lá Louvando a Deus E erguendo o seu braço assim ó Obrigada Senhor por esta noite Bendito seja Deus Pelo céu, a terra e o mar E te louva E te bendiz Estamos aqui para te louvar Te bendizer Pelo Senhor Pelo Senhor Jonas Pelo Padre Jonas Nosso querido Padre Jonas Nós te bendizemos Obrigada Senhor Pelo dom Canção nova Por esse carisma Para as nações Para o mundo Obrigada Senhor Bendito seja Bendito e louvado Graças te damos Senhor Adorado seja Senhor Nós te bendizemos Jesus Amém Amém Agora sim Te louvamos Senhor Te louvamos Senhor Te louvamos a flor O fruto e o pão Te louvamos Senhor Te louvamos Senhor Te louvamos Senhor Os carros que cortam as ruas Te louvamos Senhor Te louvamos Os prédios que rasgam o azul Te louvamos Senhor Te louvamos Senhor Te louvamos Senhor Te louvamos Senhor Te louvamos Te louvamos De um mundo que diz gratidão Ao Seu Criador Domingo vibrante Te louvamos Te louvamos Te louvamos De um mundo que diz gratidão Ao Seu Criador Te louvamos Senhor O berço que dorme O neném Te louvamos Senhor Te louvamos Senhor Te louvamos o leito Do pobre e do doente Te louvamos Senhor 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 De um mundo que diz gratidão ao seu Criador Ao seu Criador Viva o Padre Jonas Viva Nós cantamos E cantamos bonito É gostoso cantar, não é verdade? Mais ainda, é gostoso cantar junto 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 Falei não padre É a vocação que todos nós temos É gostoso cantar junto 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 Amém É gostoso cantar junto 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 Louva que seja o meu Senhor Por todas as suas criaturas Pelo sol e pela lua Pelas estrelas, o fim do vento Pela água e pelo fogo Louvado seja o meu Senhor 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 Por aqueles que agora são felizes Por aqueles que agora choram Por aqueles que agora nascem Por aqueles que agora moram Louvado seja o meu Senhor 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 O que dá sentido à vida É amar e louvar-te Para que a nossa vida Seja sempre uma canção Louvado seja o meu Senhor 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 Louvado seja o Senhor Mas pra voltar O barco está em alto mar Não dá Mas pra voltar O barco está em alto mar Não dá O barco está em alto mar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que me leva pra frente É o amor É o amor É o amor O que era seguro Eu sou Funcionado A desbravar O novo mundo É o amor 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 Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus o meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Espírito, Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Eu adorarei Ao Deus a minha vida Que me compreendeu Espírito, Espírito, Espírito E desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Eu servirei Eu servirei Ao meu Deus fiel Ao meu libertador Eu servirei Eu servirei Ao meu Deus fiel Ao meu Deus fiel Ao meu libertador Ao meu libertador Aquele que vence Vamos ao céu Vamos ao céu Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem como em Pentecostes 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 Daqui pra frente na canção nova Ou Santos Ou Naga Boa noite povo de Deus Boa noite Um abraço lá em cima Cantemos jogos Ou Santos Ou Nada Mais Queremos ser Ou Santos Ou Nada Ou Santos Ou Nada Mais Ou Santos Ou Nada Mais Queremos ser Na hora de decidir Tentou ser Acima de tudo Que vento a dor e o sofrer Ou Santos Ou Santos ou Nada Ou Santos ou Nada Ou Santos ou Nada Que é possível Ou Santos ou Nada Ou Santos ou Nada Ou Santos ou Nada tendencies ou off O que Deus Ou Santos ou Nada Ou Nada Ou nada mais Quando eu amar Quando me vestir Na hora de trabalhar Se Deus contas me pedir Na tribulação Quando me desprezarem E mentindo Dizerem o mal contra mim São santos Ou nada mais Queremos ser São santos Ou nada São santos Ou nada mais Queremos ser Um santos Ou nada Um santos Ou nada Ou nada mais Ou nada mais Ou nada mais Ou nada mais Olha nós aqui outra vez Voltamos Bora Tá bom ou não tá bom esse show, gente? Então eu quero ouvir vocês falarem bem forte, tá bom? Osana Brasil Um, dois, três e... Osana Brasil Mais forte, mais forte Um, dois, três e... Osana Brasil Aproveita Já fica com o seu braço lá em cima E você vai com suas palavras Agradecer e louvar a Deus por essa noite Por tudo que já vivemos Por esses dias Não sei em que horas que você chegou aqui O que você viveu Mas nós já te louvamos E agradecemos, Senhor Amém, meu Deus Porque o Senhor nos dá a oportunidade De estar aqui na Tua presença Verdade, Senhor Louvado seja, Senhor Por cada uma dessas pessoas Que aqui estão Obrigado, meu Deus Que possamos cada vez mais Corresponder ao Seu amor Por cada um de nós Assim seja, meu Deus Meu Senhor Amém Hoje o mundo oferece caminho demais Você chora Você ri Nem sempre É feliz É feliz O mundo não te satisfaz O quê? Sua alma é grande demais Só Deus Pode enxer-la Pode enxer-la Hoje seus passos Se metem na estrada Nem sempre Você tem chegada O que fazer? O que vamos fazer? Ei, ei, ei Entregue seu caminho A Deus Entregue seu caminho A Deus Entregue seu caminho A Deus Pois Ele quer transformar tua vida A alegria A alegria A alegria E paz encontrará Quando o Dele Se apoiar Se apoiar Hoje seus passos Se metem na estrada Nem sempre Nem sempre Você tem chegada O que fazer? Entregue seu caminho A Deus Vou entregar Entregue seu caminho A Deus Me abandonar Entregue seu caminho A Deus Entregue seu caminho A Deus Vem com ele Vem com ele Entregue seu caminho A Deus Entregue seu caminho A Deus Viva Jesus Osana Brasil Osana Brasil Muito bem Fiquei sozinha no palco Mas meus irmãos já estão chegando Bem-vindos Tiago e Gabriel Já cheguei Pra uma festa linda Que festa Diácono A festa do rei Jesus Chega Diácono Vamos lá Ah, chegou a Amanda aqui também Agora tá completo o time Vamos lá Nas palmas lá em cima Vamos lá Vamos celebrar com júbilo A festa do rei Jesus Vamos celebrar com júbilo Vamos celebrar com júbilo A festa do rei Jesus Vamos celebrar com júbilo Vamos celebrar com júbilo Vamos celebrar com júbilo A festa do rei Jesus O peint hallowed Os homens Opoltam o reino Aleluia Vamos celebrar com júbilo Vamos celebrar com júbilo Vamos celebrar com júbilo A festa do rei Jesus A festa do rei Senhor Jesus Os seus anjos vão cantar Com as promessas a provar A sua glória, a sua salvação Esta é a festa do rei Senhor Jesus Vamos celebrar com jubilu A festa do rei Jesus Os seus anjos vão cantar Com as promessas a provar A sua glória, a sua salvação Vamos celebrar com jubilu A festa do rei Jesus Os seus anjos vão cantar Com as promessas a provar Vamos celebrar com jubilu A festa do rei Jesus Os seus anjos vão cantar Com as promessas a provar A sua glória, a sua glória, a sua glória Vamos celebrar com jubilu Pura com jubilu Vai comigo Pulando Jesus e é o nosso rei Jesus é o nosso rei Ei, 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 Jesus é nosso rei! Ei, 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 Jesus é nosso rei! Aí, gente! Com Teu Espírito eu cantarei Com minha voz te louvarei Bendito seja o Teu nome, Senhor Agora e para sempre Louvado seja o Seu nome Louvado seja o Seu nome Louvado seja o Seu nome É o Teu grande amor Louvado seja o Seu nome É a Eucaristia Louvado seja o Seu nome O Tua Mãe Maria Louvado seja o Seu nome Lalaia, 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 lalaia Povado seja o Seu nome Música Teu Espírito eu cantarei, com minha voz Te louvarei, bendito seja o Seu nome, Senhor, agora e para sempre. Vem pra cima, vai! Louvado seja o Seu nome, pela misericórdia Louvado seja o Seu nome, pelo Seu grande poder Louvado seja o Seu nome, por todos os Teus cercos Louvado seja o Seu nome, por todos que Te seguem Louvado seja o Seu nome, pela Tua igreja Louvado seja o Seu nome, pelo Teu grande amor Louvado seja o Seu nome, pela Eucaristia Louvado seja o Seu nome, por Tua Mãe Maria Louvado seja o Seu nome, pela Eucaristia Louvado seja o Seu nome, pela Eucaristia Louvado seja o Seu nome, pelo Teu grande amor Louvado seja o Seu nome, pela Eucaristia Louvado seja o Seu nome, pelo Teu grande amor Pois é, o Senhor não abriu mão, Padre Jonas, das famílias consagradas a Deus no Carisma Canção Nova. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus não quer nos condenar. Nas palmas! Quer de nós uma decisão para o nosso bem, para nos salvar. Pergunta hoje então, pergunta para a pessoa que está do seu lado, vai! A quem você quer servir? A quem você quer servir? A sua espírita! A quem você quer servir? Atrás de você! A quem você quer servir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O pecado quer nos dominar. E Deus quer nos santificar. É preciso decidir. Ser de Deus não me enganar. A quem você quer seüyor. A quem você quer servir? Perunda, perunda. É preciso decidir. A quem você quer servir? a quem você quer servir? Outra pessoa! A quem você quer servir? A quem você quer servir? Serviremos ao Senhor Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Eu e minha casa O Senhor ressuscitou O Senhor ressuscitou Ao toque da trombeta Por entre aclamações O Senhor ressuscitou O Senhor ressuscitou Ao toque da trombeta Adoremos a Deus Louvores Por entre aclamações Ele virá Adoremos a Deus Louvores Por entre aclamações Ele virá Ele virá A face A face da terra Por entre aclamações Ele virá Ele virá Adoremos a Deus Louvores Louvores Por entre aclamações Ele virá Ele virá Ao toque da trombeta O Senhor Ele virá Ele virá Ao toque da trombeta Adoremos a Deus Adoremos a Deus Louvores 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 Por entre aclamações Ele virá Ele virá Contigo Contigo Queremos realizar Tudo aquilo Que Jesus nos disse Tudo aquilo Que Jesus nos disse Nossa Senhora Está no meio de nós Vamos aplaudir a Mãe do Céu Vivia sempre Silenciosa Oh Maria Guardavas tudo Meditando Com muito amor Jesus Jesus que veio Nos trazer A boa nova Geraste Silenciosamente Em teu coração Natal Nos trouxeste Entre cantos A alegria De Cristo Verão Verão Eterno Veio a nós Meu Jesus Veio a nós Virgem Silenciosa Tu me ensinas Silenciar também Para No silêncio Teu menino Deus gerar também Quero Só contigo Meditar Tudo O que a vida Me trouxer Para Em meus atos Proclamar Cristo Jesus Jesus Virgem Silenciosa Tu me ensinas Silenciar também Para Para No silêncio Meu menino Eu te acabei Quero Só contigo Só contigo Meditar Tudo O que a vida Me trouxerá Glória Glória Jesus 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 Amém Ó Maria Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Um viva Um viva bem bonito Para o Padre Jonas Viva o Padre Jonas Deus Não tenha medo De fazer a vontade de Deus De entregar a sua vida a Deus Quando se deixa tudo para Deus seguir Não se tem ideia Não se tem ideia de onde Ele vai nos levar A vida passa a ter um hoje e só O amanhã dEle depende Só nos resta confiar Estar aberto ao novo a cada dia E amar Amar aqueles que Deus quer ao nosso lado E seguir Se Deus é nosso tudo Nada há de faltar Ele nos ama e nos sustenta Nos dá força e alegria Ah Ah Toda me falta Ah Ah Não sabe o que é bom pra mim Ah Eu abro mão dos meus sonhos Pra Deus sonhar em mim Preciso me esvaziar Ah Ah Deus sempre cuida de mim Ah Ele me ama demais Ah Deus sabe do que preciso Eu sou tão feliz assim Que eu não posso mais voltar atrás Ah 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 E aí, obrigado Quando se deixa tudo para Deus seguir Não se tem ideia de onde Ele vai nos levar A vida passa a ter um hoje só O amanhã dEle depende Só nos resta confiar Estar aberto ao novo a cada dia E amar Amar os que Deus quer ao nosso lado E seguir Se Deus é o nosso tudo Nada a te faltar Ele nos ama e sustenta Nos dá força e alegria Ah Ah Nada me falta Deus sabe o que é bom Ah Deus sabe o que é bom pra mim Ah Ah Eu abro mão dos meus sonhos Pra Deus sonhar em mim Preciso me esvaziar Ah 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 Deus sempre cuida de mim Ele me ama Ah Ele me ama demais Ah Ah Deus sabe do que preciso Eu sou tão feliz assim Eu não posso mais voltar atrás Não posso mais voltar atrás Queaser Deus sabe o que vai cantar Queer Queer Choque Quem sentou pode levantar, Osana Brasil, vai! Os que confiam no Senhor, São como os montes de Sião, Que não se abarram, Os que esperam nele, Os que o esperam do Senhor, Renovarão as suas coisas, Comerão e não se cansarão. Vou confiar em Ti, Jesus, Vou esperar em Ti, Senhor, Depositar a minha vida em Tuas mãos, Pois o melhor Tu tens pra mim, Eu só preciso acreditar e esperar. Os que confiam no Senhor, São como os montes de Sião, Que não se abarram, Os que esperam no Senhor, O Senhor, Renovarão as suas forças, Comerão e não se cansarão. Vou confiar, Vou confiar em Ti, Jesus, Vou esperar em Ti, Senhor, Depositar a minha vida em Tuas mãos, Pois o melhor Tu tens pra mim, Eu só preciso acreditar, E esperar. Jesus, a Ti, eu entrego a minha vida, Jesus, tu tens o melhor pra mim Jesus, a ti eu entrego a minha vida Jesus, tu tens o melhor pra mim Jesus, a ti eu entrego a minha vida Jesus, tu tens o melhor pra mim Jesus, a ti eu entrego a minha vida Jesus, tu tens o melhor pra mim Vou convidar-te Jesus, vou escutar-te Senhor Depositar a minha vida em tuas mãos Pois o melhor tu tens pra mim Eu só preciso acreditar e esperar Só vocês e a bateria vão confiar em ti Depositar Melhor Eu só preciso acreditar Vamos sair do chão, nós temos o Brasil Vou convidar-te Jesus, vou escutar Vou convidar-te Senhor Depositar a minha vida em tuas mãos Pois o melhor tu tens pra mim Eu só preciso acreditar e esperar Eu só preciso acreditar e esperar E esperar E esperar E esperar Geração Patricionas na Bíblia Viva a canção Nova Sertaneja Viva a canção Nova Sertaneja Viva a canção Nova Sertaneja Com você eu aprendi a olhar para frente Mesmo quando a gente sente que tudo acabou E foi E foi pra uma nova fase Na nova estação que também tem segredos Um povo que é desconhecido Traz frio e calor Naquela tarde o leve vento que sobrou Levou então com ele nuvens Que escondiu aquele negadê do céu O céu, aquele lindo céu de outono que chegou Marcando uma linda amizade que meu Deus selou Foi você Foi você Que me fez ver o que eu não via Quando eu não sabia deste seu valor Hoje eu sei O preço de uma amizade que era escondida Eu já vi o amor de uma flor Tanto quando aquele céu de outono você me encantou Foi você Foi você Que me fez ver o que eu não via Quando eu não sabia deste seu valor Hoje eu sei O preço de uma amizade que era escondida por tão seu amor Tanto quanto aquele céu de autônomo se encantou Com os encantos dessa estação Eu ofereço a ti esta canção Querida amiga Com os encantos dessa estação Eu ofereço a ti esta canção Padre Jonas! Levanta seu braço lá no alto e diga Eu quero louvar ao Senhor nessa noite Vem dizer o nome do Senhor pela canção nova Quem ama a canção nova aqui? Levante a mão Braço lá em cima Fazendo esse movimento Isso! Quero ver! Vamos levantar da cadeira Vamos louvar a Deus nessa noite Se eu levantar os braços e o coração E cantar na presença do Senhor Eu louvarei teu nome, grande nome santo Que encherá de gozo e de louvor Se eu levantar de gozo e de louvor E cantar na presença do Senhor Eu louvarei teu nome, grande nome santo Me encherá de gozo e de louvor Em almas respira por nós espero Espírito de Deus que vem Eu quero Vem soprar todo o meu ser Me leva pra Deus Em almas respira por nós Espero Espírito de Deus que vem Eu quero Vem soprar todo o meu ser Me leva pra Deus Assim eu vou Vou cantar na presença do Senhor Vou louvar, louvar o meu Deus Assim eu vou Vou cantar na presença do Senhor Vou louvar, louvar o meu Deus Em almas respira por nós espero Espírito de Deus que vem Eu quero Vem soprar todo o meu ser Me leva pra Deus Em almas respira por nós espero Espírito de Deus que vem Eu quero Vem soprar todo o meu ser Me leva pra Deus Assim eu vou Vou cantar na presença do Senhor Vou louvar, louvar o meu Deus Assim eu vou Vou cantar na presença do Senhor Vou louvar, louvar o meu Deus Assim eu vou Vou cantar na presença do Senhor Vou louvar, louvar o meu Deus Assim eu vou Vou cantar na presença do Senhor Vou louvar, louvar o meu Deus Vou cantar na presença do Senhor Vou louvar, louvar o meu Deus Vem cá, meus irmãos Vem cá, meus irmãos Os outros Obrigado Emanuel Que honra E aí, gente Tinha um rapaz parecido comigo aí embaixo, né? Vocês estão demais, hein? Podemos? Cadê a juventude aqui? Será que não tem vocação? Canção lá vai nesse mel aí, hein? Certeza que tem Certeza que tem vocação? Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Vamos lá Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Quero ver, Elias Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Diga pro Espírito Santo Todo mundo comigo, vamos lá Tu és bem-vindo aqui Este lugar é teu Visita as nossas almas Todo mundo com a mãozinha lá em cima Poder do alto Vem pra cima Aviva os corações Traz liberdade a todos nós E sai do chão E sai do chão Vem pra cima Agora somos nós que damos continuidade Padre Jonas Vem pra cima Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Vamos, eu na em cima Todo mundo, vai Tu és bem-vindo aqui Este lugar é teu Visita as nossas almas Poder do alto vem Aviva os corações Traz liberdade a todos nós Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Essa música é maravilhosa, gente Parabéns do ancho Terra seca! Vem Espírito Santo de Deus Estamos aqui Como estavam em Jerusalém A esperada promessa De que o Espírito desceria E seria o nosso auxílio Tira todo o medo Faz prevalecer o Teu poder Nós Te desejamos Te convidamos, vem Aqui exesperado Aqui Tu és amado Queremos ser tomados Pela Tua glória Pelo Teu poder Tua unção Aviva a Tua igreja Abraza os corações Espírito de Deus Tiremos ser tomados Pela Tua glória Pelo Teu poder Tua unção Aviva a Tua igreja Abraza os corações Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Desce sobre nós Com o Teu poder Com o Teu poder Vem, Santo Espírito Bom, quem tá cheio do Espírito Santo, canta com bastante alegria Se você quer, fica em pé mais um pouquinho Pra gente celebrar esse lugar de alegria e de louvor É Osana Brasil, vai! Osana! Dá uma pausinha, tchau! Cidade, alegria e louvor O amor nos trouxe Vento, sol pra onde quer E quer fazer de nós um só Só basta o nosso sim de coração O mundo ouvirá, vai! O mundo ouvirá a nossa voz Voz de um povo que aqui busca o céu Seguimos sem desanimar Porque a nossa força está O Deus presente e vivo entre nós O Senhor vamos exaltar O Seu nome vamos proclamar Vem conosco, se lembra Uuuu, uuuu, o Seu nome é o nosso sim de coração O mundo inteiro ouvirá a nossa voz Que quer, vamos adicionar Porque a nossa força está no Deus presente e vivo entre nós O Senhor vamos exaltar O Seu nome vamos proclamar Vem conosco celebrar O Senhor vamos exaltar O Seu nome vamos proclamar Vem conosco celebrar O Senhor vamos exaltar O Seu nome vamos proclamar Vem conosco celebrar O Senhor vamos exaltar O Seu nome vamos proclamar Vem conosco celebrar O Senhor vamos exaltar O Seu nome vamos proclamar Vem conosco celebrar Uh, 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 uh Uh, uh, uh MRC Ousão na Brasil Segura uma palma aí comigo assim Olha o tamanho do seu gigante, o seu Deus é maior do que ele, ele é vitorioso e você também Minha vitória vai chegar pela força da oração Minha vitória vai chegar pela força da oração Sim Toda a saberá que é um Deus em Israel, ele é a minha força Fala a terra Toda a saberá que é um Deus à frente da sua vida, à frente da sua batalha, da sua família Você é vitorioso Os gigantes caíram O inimigo não resistirá Pela força da oração Minha vitória vai chegar Gigantes caíram O inimigo não resistirá Pela força da oração Minha vitória vai chegar Minha vitória vai chegar O inimigo não resistirá Pela força da oração Minha vitória vai chegar O inimigo não vai chegar O gigantes cairá O inimigo não resistirá Pela força do coração Minha vitória vai chegar O inimigo não resistirá O inimigo não resistirá Pela força do coração Minha vitória vai chegar Amém! Na certeza que Jesus voltará Vamos juntos cantar Na palma sim Na palma Tchau 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 E santos Que é feito da sua voz Pergunta o exomante de Deus Mas o Senhor virá Ele não tardará Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Aprece o Senhor e Ele logo virá Mas o Senhor virá Ele não tardará Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Aprece o Senhor e Ele logo virá Somos o Senhor tua igreja Que a guarda e a pressa tua vida gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos Somos o Senhor tua igreja Que a guarda e a pressa tua vida gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos Que é feito da sua coração Pergunta o exomante de Deus Somos os que buscam Deve os braços Mas o Senhor virá Ele não tardará Deus seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo E a santidade daria a pena Aprece o Senhor, Ele logo virá Mas o Senhor virá Ele não tardará Deus seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo E a santidade daria a pena Aprece o Senhor, Ele logo virá Viva o Padre Jonas! Eu queria pedir rapidinho a sua mão estendida à frente Aqui sobre o Padre Gilberto Esse filho do Padre Jonas hoje Completa mais um ano de vida Dia 9 de dezembro 42 primaveras Parabéns Padre! Vamos rezar pedindo Pela intercessão do Padre Jonas então Pelo sacerdócio do Padre Gilberto Essa Ave Maria Para que nós estejamos De pé Ali ao lado Da cruz Ao longo da caminhada Mas também Em meio às lutas Às tribulações que travamos Que nós estejamos aqui de pé Esperando A vinda gloriosa de Jesus Rezemos por Ele Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Parabéns Padre Gilberto Amém Parabéns Padre Gilberto Agora e na hora Feitar Parabéns Padre Amém É linda a nossa família Andei por tanto lugar Já vi muita gente por aí Em tantos sentimentos até me beijar Já me vi em tanto lugar Me senti tanta solidão em mim Mas hoje o meu coração só sabe se alegrar Vou cantar Como é linda a nossa família Como é linda a nossa família Como é lindo viver assim Como é linda a nossa família Como é linda a nossa família Como é lindo encontrar você Já sei quem sou e posso dizer As coisas se passaram como passam O tempo e os planos que eu devo em fazer Não sei quem é você Como é linda a nossa família Como é linda a nossa família Como é linda Olhar nos meus olhos e dizer que na canção nova é assim Como é linda a nossa família Como é linda a nossa família Como é lindo viver assim Como é linda a nossa família Como é linda a nossa família Como é lindo encontrar você Como é linda a nossa família Como é linda a nossa família Como é lindo viver assim Como é linda a nossa família Como é linda a nossa família Como é lindo encontrar você Irmãos e irmãs, na alegria de nós realizarmos este show Em homenagem a Padre Jonas Abib Nós bendizemos a Deus por este homem de Deus Por este homem consagrado a Deus E que deixou para todos nós um legado O carisma Canção Nova Esse legado que todos nós agora temos a responsabilidade De levar adiante, de expandir Os membros da comunidade Canção Nova Os colaboradores Os voluntários da obra Canção Nova E de você meu irmão, de você minha irmã Que faz parte desta família Vamos assumir o nosso compromisso O compromisso com Deus O compromisso com a evangelização O compromisso com a Canção Nova Viva Padre Jonas O compromisso com a Canção Nova 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 Conduzida pelo Espírito Santo Portanto lá dentro Portanto lá dentro Não é uma coisa externa Não é nesse lugar ou num outro lugar Não Não é desse jeito ajoelhado Ou sentado Ou em pé Ou deitado Ou prostrado Não É adorar em Espírito Mas adorar em verdade adorar verdadeiramente, esse em verdade quer dizer verdadeiramente, o pai quer, e vai chegar a hora, e já chegou disse Jesus, em que os verdadeiradores, os verdadeiros adoradores hão de adorar o pai, em espírito e em verdade, verdadeiramente e lá dentro do coração e terminou Jesus dizendo são esses adoradores que o pai deseja, Deus é espírito e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade pergunto agora mais uma vez, para quem Jesus disse isso? Para um doutor da lei? Para um homem observante? Para um homem ou para uma mulher que vivia no templo? Porque também havia pessoas, mulheres, que dedicavam a sua vida ao templo ficavam lá adorando o Senhor no templo de Jerusalém e trabalhando nas outras horas no templo, trabalhando gratuitamente nos serviços do templo, foi para uma mulher assim? Foi para um sacerdote que vivia no templo? Não, foi para um homem perfeito, uma mulher perfeita? Não, foi para uma mulher pecadora com uma vida escangalhada para dizer para nós todos que a adoração não é para os perfeitos mas é para nós pecadores com as falhas que você tem desculpe, eu não sei qual é a sua lepra e onde a lepra do pecado pegou você? Se pegou no dedo, se pegou na orelha, se pegou nas costas onde ninguém vê, se pegou no lugar que você capricha para não mostrar não interessa onde a lepra do pecado pegou você mas que o Senhor está falando de adoração para os pecadores porque veja bem talvez não seja uma grande lepra mas a lepra está aí e a lepra faz caminho e a lepra vai acabando com a nossa carne é isso que a lepra faz é para homens e mulheres assim que Jesus fala de adoração por quê? porque aí que está o bonito a adoração nos arranca do pecado e porquê que a adoração nos arranca do pecado? porque a adoração é o tipo mais perfeito de oração que existe porque existe a oração logo assim primeira que é pedido é pedir a Deus é suplicar a Deus aquilo que nós precisamos há depois uma oração de agradecimento é que a gente agora não está pedindo mas está agradecendo mas agradecendo aquilo que a gente recebeu aquilo que Deus fez de bom para a gente depois é um outro degrau é que a gente louva a Deus olhando para Deus vendo as perfeições de Deus vendo as maravilhas de Deus a gente louva a Deus em outras palavras como que a gente elogia Deus não é elogio barato mas a gente elogia a Deus louva a Deus para aquilo que Ele fez por você elogiando a música de um músico você está elogiando um músico você está louvando aquele artista mas depois é um outro tipo de adoração um outro tipo de oração que a gente vai mais além a gente adora a Deus simplesmente porque Deus é Deus veja bem eu vou fazer de novo os degraus não é porque eu tenho coisas a pedir claro, sempre temos coisas a pedir mas não é porque eu tenho coisas a pedir que eu estou orando não nem é porque eu tenho já graças a Deus coisas a agradecer que eu estou orando não nem é porque eu vejo perfeições, qualidades coisas maravilhosas que Deus fez então porque Ele fez maravilhas Ele fez maravilhas então eu louvo fez maravilhas na minha vida fez maravilhas na minha família fez maravilhas nas pessoas que eu conheço fez maravilhas na história da igreja na história do povo de Deus então eu louvo a Deus não, nem é por isso não é pelas maravilhas que Deus fez que eu louvo não é pelas qualidades de Deus eu louvo a Deus porque Deus é Deus simplesmente Deus é Deus e eu devo ser o adorador Deus é Deus simplesmente Deus é Deus e eu sou o adorador obrigado obrigado você entendeu eu não quero só dizer amém preciso mostrar preciso mostrar com a vida que eu creio que eu creio eu não quero só dizer muito obrigado aplauda o Senhor Jesus minha vida vai ser um grande louvor eu não quero só dizer amém preciso mostrar com a vida que eu creio eu não quero só dizer muito obrigado amém minha vida vai ser minha vida vai ser um grande louvor Deus é Deus Deus é Deus eu devo ser o adorador Deus é Deus eu devo ser o adorador ele é o rei eu sou o servo ele é o sol e eu sou o reflexo Deus é bom pra mim cantinho Deus é bom pra mim quero ser bom por ele Deus é um pai pra mim Deus é um pai pra mim quero ser um bom filho por ele Deus é Deus Deus é Deus eu devo ser o adorador Deus é Deus eu devo ser o adorador ele é o pão dos fortes ele é o pão dos fortes tenho fome dele ele é o alimento dos santos Deus é bom Deus é bom pra mim Deus é um pai pra mim quero ser quero ser um bom filho por ele graças e louvores se dêem a todo momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento graças e louvores se dêem a todo momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento nós estamos diante estamos diante do rei deixa Deus reinar na sua vida meu irmão deixa Deus reinar na sua vida minha irmã Deus é Deus e eu devo ser um adorador deixa Deus te dar este coração um coração que adora um coração que se dobra na presença do Senhor um coração capaz de dobrar as próprias vontades talvez os seus sonhos para que ele possa reinar na sua vida tenha coragem de nesta noite submeter a sua vida a Deus se colocar de forma submissa a Deus entrega tudo não retenha nada nós aprendemos com este grande profeta para quem eu conhecia de perto uma pessoa simples mas que em tudo se dobrava a vontade de Deus que em tudo entregava as mãos do Senhor que confiava plenamente tenha coragem de se confiar plenamente ao Senhor que está diante de nós nesta noite você não tem nada a perder o Senhor quer te dar este coração este coração adorador olhe para Jesus de onde você estiver em Santa Igrejação olhe para o Senhor presente aqui na hoste consagrada no ostensório ele vê o seu coração ele vê a sua dor a sua angústia o seu medo você aqui você em casa você no presídio você no seu carro você em casa sozinho onde você estiver agora presente as suas dores ao Senhor aonde dói diga para o Senhor onde dói como ele perguntou aquela pessoa que precisava de cura o que que você quer que eu faça Jesus te pergunta nesta noite o que que você quer que eu faça apresente ao Senhor as suas dores que se realizem no nosso meio curas sinais prodígios milagres e todas essas graças brotam do louvor do louvor do louvor ao Senhor graças e louvor incidem a todo momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento é o louvor que liberta é o louvor que restaura abre bem os seus braços pra Jesus e canta pra ele como se fosse a primeira vez com toda a força do seu coração naquele dia que você aprendeu essa música Glória vocês pode sair muito mais forte vocês Glória vamos lá banda com toda a força com toda a força toda a força a quem? a Jesus o Senhor o Senhor a poder de Deus a poder de Deus ao nome sobre todo nome a Jesus o Senhor a poder de Deus ao nome ao nome todo nome o ensaio tá quase bom mas pode sair muito mais forte pela força do nosso coração é banda força na amaro desce o braço na amaro força vamos lá Glória Glória vocês com toda a força Glória 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 estenda a mão pro Jesus Glória a quem? a Jesus o Senhor o Senhor a poder de Deus a dor e sorrir a dor e sorrir a dor e sorrir a dor e sorrir a dor a 136 a Deus a dor e sorrir a dor e sorrir a dor e sorrir a dor e sorrir Ao nome Sobre Deus E agora, ouvindo bem o teclado Solte sua voz na linguagem do Espírito Santo O Espírito que ora em nós Os inimigos inefáveis O Espírito sonda Que perscuta A divisão da alma e do Espírito O Espírito que ora Em nós Muito mais que a linguagem dos anjos É a linguagem do Espírito Santo O Espírito que ora em nós Que nos cura e nos liberta Solte a sua voz E você que não reza assim Se eu quero te batizar No Espírito Santo nesta noite Solte a sua voz sem medo Não tem letra Deus vai pôr na sua boca a melodia Mas é você que solta a voz É você que abre a boca Você que não reza assim Como uma criança Valpunciando Solte a sua voz Deixa o Senhor te dar esse dom Esse pequeno grande dom Da oração em línguas No canto em línguas Você aqui Você em casa O Senhor quer batizar você No seu Espírito Deixa o Senhor Ir curando você O Senhor está realizando curas No nosso meio Você chegou esta noite Com uma dor muito forte Estômago Um frio muito forte No seu estômago Uma angústia Experimente agora a paz do Senhor Olhe para o Senhor E fale assim Cura-me Senhor Jesus Obrigado Senhor Insista na oração Vai aumentando O volume da sua voz Você está adorando O Rei dos Reis O Senhor dos Senhores Nós somos uma comunidade De amor e adoração Nosso Pai fundador Nos ensinou Que quem não adorar Não vai aguentar E é isso que nós estamos fazendo No final desse dia Tão intenso De tanta graça De tanta benção Nós estamos adorando O Senhor E recebendo dele Aquilo que ele está dando a nós À medida que nós vamos louvando Adorando Glorificando Nós vamos experimentando Aquilo que ele vai dando a nós De paz De amor De cura De milagre De libertação É ele que vai nos envolvendo Nesse ambiente de adoração Nesse ambiente sobrenatural Onde nós já sabemos por fé Que a igreja celeste Se une à igreja terrestre A igreja triunfante Se une à igreja militante Em adoração ao Rei dos Reis Nós estamos agora unidos Adorando o Senhor Com todos os anjos Arcanjos Com todas as potestades Dominações Virtudes As hierarquias As hierarquias As hierarquias angelicais Nós estamos adorando Ao Senhor Na presença Da Virgem Maria De São José Dos santos e santas Que estão nos altares Mas dos santos e santas Que ainda não estão nos altares Nós estamos em comunhão Com os nossos Amados Queridos Que agora Se unem a nós Nessa adoração A Jesus sacramentado Porque é a terra Que desce Que sobe No céu E é o céu Que desce Na terra Nós experimentamos Essa graça E essa presença Real de Jesus Que vai agora Se agradando Da nossa adoração Do nosso louvor Da nossa oração No Espírito É Ele que vai fazendo Com que aqueles Que ainda Não tinham experimentado O dom do batismo No Espírito Santo Sejam batizados No Espírito Santo Comecem a falar Em línguas Comecem a orar Em línguas Comecem a cantar Um cântico Dos remitos Uma canção nova Então aumenta Aumenta o volume Da sua voz Você de onde Adora conosco Agora ora Ora em línguas Ainda que tenha Uma pessoa Dormindo do seu lado Você que está Acompanhando Do seu quarto Ou talvez Na sala Ou no leito De hospital Adora Adora Deixa esse ambiente Sobrenatural Tomar O seu coração A sua vida Este lugar Onde você está Você que estava Prestes A tirar Sua vida E agora É tocado Por aquele Que disse Que é a vida É ele que agora Vence a morte Que estava Estabelecida Na sua mente No seu psicológico Em toda a sua dimensão Emocional Até mesmo Na sua vontade É ele que descansa Você Que estava vivendo Um cansaço Que não era físico Mas era espiritual Emocional Um desgaste É ele que vai Te enchendo agora De vida De vigor De ânimo É ele É ele que agora Nos alimenta Com a presença dele É ele que traz Alegria Ao nosso coração Você que se encontrava No estado De desespero O Senhor Está acalmando O seu coração Você que vivia Sem paz Você está recebendo Agora a paz O xalom Aquele que Saudou Os seus apóstolos Com a paz A paz Esteja Com todos Vocês E é ele que está Derramando a paz Aos corações Que estavam Em conflitos Pessoas que estavam Vivendo Quedas Você que já caminhou Há muito tempo Fiel Mas teve Quedas Recentes O Senhor Está nesse momento Fortalecendo Os seus joelhos Enfraquecidos O Senhor Está tocando Na sua vontade Você que achava Que não seria Mais capaz De se levantar Você que já tinha Até mesmo Se entregado Ao pecado E feito dele Um projeto De vida O Senhor Está te visitando Nessa hora Você que estava Com uma doença No coração Gravíssimo O Senhor Está restaurando O seu coração E te dando Um coração novo Fisicamente Ele te dá Um coração novo Ele te desobstrui Veias Ele faz Com que As batidas Do coração Voltem Ao normal O compasso Normal Toda a fragilidade Desse coração Está sendo Restaurada Agora O Senhor Está curando Um câncer Na boca Essa pessoa Está sendo visitada Nesse momento E essa enfermidade A partir De agora Secará Desaparecerá Milagrosamente Até o cheiro Forte Começa Já A mudar Porque o ambiente É um ambiente Novo É sobrenatural É da presença Real É da unidade Com o céu Que toca a terra É de um rio Que sai deste altar E vai banhando Todos nós E vai saciando Mesmo a sede De cada um de nós Sua sede De vida nova De conversão De santidade Sim, tome posse Da ação De Deus Este território Eucarístico É lugar Da ação E da presença De Deus O Senhor Quer saciar A sua sede O Senhor Sacia A sua sede Sede De santidade Sede De Deus Pessoas Com uma Secura Na alma Uma saudade De Deus E você Se desencontrou Desculpa Você bateu Cabeça Em tantas Situações Mas agora O Senhor Está frente a frente Com você Dizendo Eu te amo Venha Venha Beber da água Viva Para nunca mais Sair Este poço Esta água É para você O Senhor Diz a você Essa água É para você A minha água Bendito seja Senhor O Senhor Também está De uma forma Muito especial Sobre toda A comunidade Canção nova Uma unção Uma graça De renovação Porque nós somos Uma comunidade De amor E adoração Este amor Este amor De irmãos Este amor Fraterno Está sendo Restaurado É como uma onda Uma onda Que cai Sobre nós Sobre toda A comunidade Não somente Aqueles que estão Aqui hoje Servindo Trabalhando Mas sobre toda A canção nova É derramado Hoje Uma onda De amor Uma onda De fraternidade Uma onda De perdão De reconciliação Porque caem Diante do Senhor Todos os muros Que foram colocados Pelo inimigo De divisão De pensamentos De correntes De ideias De ideologias Que foram entrando Do mundanismo Isso tudo cai por terra Nas vésperas De um ano Do falecimento Do nosso pai fundador Para se inaugurar Um tempo novo Na presença Do Senhor Porque nós somos Uma comunidade De amor E adoração E nós te bendizemos Por isso Senhor Muito obrigado Senhor Bendito seja Senhor Shri alabari Alalari Alabari E o Senhor está Dendo uma graça Uma unção Sobre todos nós Nesta adoração Nesse terreno Eucarístico Neste solo Onde tem o domínio De Cristo Na Eucaristia Uma unção Renovada Em adoração Sobre todos nós Você está recebendo Esta graça Toma posse Ergue os seus braços Vai ficando de pé Vai adorando O Senhor Com o seu anjo Da guarda Vai dando glórias Vai dizendo Que ele é santo Que ele é poderoso Que ele é soberano Eu quero ouvir A sua voz Que encha Esse rincão Com o seu louvor Com o seu adoração Porque esta unção De adoração Está curando Profundamente A nossa alma Está curando Profundamente A nossa mente Os nossos sentimentos As nossas Enfermidades Físicas Psíquicas Emocionais Ó Jesus Nós te adoramos Ó Jesus Nós proclamamos Nesta noite Que tu és grande Tu és o Senhor Tu reina Sobre nós Sobre a canção nova Sobre a nossa vida Tu reina Jesus Tu reina Sobre a nossa Enfermidade Tu reina Senhor Jesus Diante de tudo Aquilo que eu não posso Mas que tu podes Porque para ti Nada É impossível Por isso com os anjos E com os santos Eu quero proclamar Santo 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 Eu quero declarar Que tu és grande 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 Eu quero dizer Amém 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 Eu quero cantar Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Cante Cante Glória Glória Aleluia Santo 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 Tu és o Senhor Solta a voz e canta Glória Glória E soltando Nosso Deus Glória 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 Te damos Ao nome Sobre Todo Amém A Jesus O Senhor Todo poderoso A Jesus O Senhor Ao poder Reino De Deus Ao nome Sobre Todo E deixa O Espírito de Deus Agir em você Abre a sua boca Abre, abre, abre Eu quero ouvir do meio do povo Surgir a adoração E o louvor Ao Senhor Isso Cresce, cresce na oração Cresce Isso Deixa romper o céu Com a tua voz Tudo para a glória Tudo para a glória Senhor Senhor Você Que veio Te libertando Dessa amargura Dessa tristeza Dessa mágoa Que há anos Pesa sobre os teus ombros Recebe a unção De libertação E de cura E de cura Nesta noite Em nome de Jesus Se liberto Se liberta Em nome de Jesus Os anjos A unção A unção A unção está no ar Sobre todo este evento Não é mais um Movendo no seu interior Uma revisão Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor agora Age sobre você Você sente É a glória do Senhor Que se manifesta A glória do Senhor Que enche Este lugar Nós podemos até cantar Nós podemos até cantar isso A glória do Senhor Encheu este lugar E o céu Presente Aqui está A glória do Senhor Encheu este lugar E o céu Presente Aqui está O Cordeiro O Cordeiro De Deus Em seu trono Está E a igreja Vem cantar A glória do Senhor A glória do Senhor Encheu este lugar E o céu Presente Aqui está O Cordeiro O Cordeiro De Deus Em seu trono Está E a igreja Vem cantar Santo Santo Glorioso Glorioso Os anjos Te louvam Para sempre Amém Santo Glorioso Deus Deus Os anjos Te louvam Para sempre Amém Cante A glória do Senhor Cante A glória do Senhor Encheu este lugar E o céu E o céu E o céu Presente Aqui está O Cordeiro De Deus O Cordeiro Em seu trono Está Em seu trono Está E a igreja Vem cantar Vem cantar Santo Santo Glorioso Deus Os anjos Te louvam Para sempre Amém Santo Glorioso Deus Os anjos Te louvam Para sempre Vamos às nossas vozes Proclame Santo Santo Glorioso Os anjos Te louvam Para sempre Amém Santo Glorioso Deus Santo Glorioso Glorioso Os anjos Os anjos Te louvam Para sempre Amém Santo Santo Glorioso Santo Proclame Com a sua alma Os anjos Te louvam Para sempre Amém Tu és Santo Senhor Santo Glorioso 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 Os anjos Te louvam Para sempre Amém 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 A palavra que o Senhor me deu quando na hora que nós começamos a adorar e eu abri a escritura está no profeta Isaías no capítulo 66 versículos 7 e seguintes e o título desse trecho dessa perícope é o novo nascimento do povo fiel e eu quero tomar eu quero tomar posse dessa palavra para a minha vida eu quero tomar posse dessa palavra para a canção nova eu quero tomar posse dessa palavra para a minha família eu quero tomar posse dessa palavra para o Brasil eu quero tomar posse dessa palavra com você Amém Amém diz o Senhor sem os trabalhos de parto se ondeu a luz antes de chegarem as dores pois no mundo um filho do homem quem já ouviu uma coisa dessas quem já viu algo semelhante pode nascer um país inteiro num só dia pode-se dar a luz uma nação de uma só vez mal sentiu as dores se ondeu a luz seus filhos acaso faço abrir-se o útero sem que nasça o filho diz o Senhor se eu faço nascer como haveria eu de fechar diz o Senhor Deus alegrai-vos com Jerusalém fazei festa com ela todos os que a amam participai da sua imensa alegria vós todos os que por ela choraste assim poderei sugar o leite dos seus seios acolhedores até a plena satisfação poderei sugar e vos deliciarem seus peitos generosos pois assim diz o Senhor levo a ela uma torrente de felicidade um rio transbordante as riquezas das nações podereis mamar carregando carregados ao colo sobre os joelhos sereis acariciados qual mãe que acaricia os filhos assim vou dar-vos o meu carinho em Jerusalém e que sereis acariciados ao ver vosso coração se alegrará vosso corpo como planta vossos corpos como planta rejuvenescerão é o poder é o poder do Senhor que se manifesta em favor dos seus servos sua indignação contra os seus inimigos eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida ao ver o vosso coração ao ver o vosso coração se alegrará vossos corpos como planta rejuvenescerão ergue os seus braços receba esse rejuvenescer no seu corpo e isso diz de cura e isso diz de libertação e isso diz de vida nova o Senhor está comunicando a nós essa graça Ele está nos alimentando Ele está saciando a nossa fome da presença dEle Ele está nos permitindo encontrar-nos com aquilo que nós procurávamos que o nosso coração desejava a presença dEle então receba nesse momento esse rejuvenescimento receba nesse momento essa alegria no seu coração a tristeza cai por terra a depressão cai por terra receba as carícias do próprio Deus que te acolhe que te toma nos braços que te coloca sobre os joelhos dEle para te acariciar para te acalmar para te dar aquilo que você mais necessita a presença dEle receba nesse momento receba essa graça do poder do Senhor que se manifesta em seu favor nessa hora aquilo que você mais necessita o Senhor está te dando ao final dessa adoração diante de tanto louvor diante de tanta exultação diante de tanta glória Ele está agora comunicando a você receba aí aonde você está você aqui no centro de evangelização você em casa você num trabalho você onde estiver no hospital numa cadeia aonde você está agora aqui no Brasil fora do Brasil receba o cumprimento dessa palavra receba Brasil terra de Santa Cruz receba povo brasileiro essa palavra receba cada estado dessa nação essa palavra de um rejuvenescimento de uma alegria o tempo do abatimento está passando o tempo do cansaço está passando vem um tempo novo sobre nós vem um tempo novo sobre a nossa nação vem um tempo novo sobre a nossa família vem um tempo novo sobre a nossa comunidade vem um tempo novo de rejuvenescimento sobre a nossa vida receba o poder o poder desse Deus que agora se derrama se entrega se abandona sobre cada um de nós no seu poder na sua unção eu quero ouvir louvor agora com as suas palavras agradecendo aquilo que o Senhor está fazendo em você você vai depois testemunhar aquilo que o Senhor fez nessa adoração mas louve com as suas palavras com seus braços erguidos glorifique o Senhor exalta o Senhor bendiga o Senhor coloca força na sua voz nesse momento para que o Senhor esteja agora atenta ao seu louvor a sua gratidão isso eu quero ouvir esse barulho de louvor neste lugar um dia o Padre Jonas olhava para este lugar e dizia ali será um louvódromo um lugar de louvor de adoração onde a glória do Senhor se manifestará então honra essa profecia agora com o seu louvor honra essa profecia agora com a exultação do seu coração que se alegra na presença de Deus ao experimentar o poder o rejuvenescimento o alimento o consolo aquilo que você mais necessitava a ti honra a ti glória a ti louvor a ti adoração Senhor a ti a nossa gratidão Senhor obrigado eu quero ouvir nesse momento um grito de júbilo na presença do Senhor eu quero ouvir nesse momento um aplauso de júbilo na presença do Senhor o povo fiel que é rejuvenescido o povo fiel que é alcançado glorifica glorifica com seu aplauso com seu grito com seu entusiasmo santo glorioso Deus os anjos se louvam santo os anjos se louvam para sempre amém santo glorioso Deus os anjos se louvam para sempre amém santo glorioso Deus o santo se louvam o santo se louvam para sempre amém santo o santo glorioso Deus os anjos se louvam para sempre amém o Senhor o Senhor vai selar com essa benção aquilo que Ele realizou em nós se você pudesse colocar de joelhos se coloque Ele vai selar essa obra e depois de abençoado depois de abençoada eu quero convidar a assembleia porque a benção nós recebemos em silêncio mas depois da benção eu quero ouvir um grande barulho de alegria de tomada de posse de tudo que o Senhor fez em nós cantemos o tão sublime sacramento tão sublime sacramento adoremos neste altar pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar venha a fé por suplemento os sentidos nos completar ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador ao Espírito exaltemos na trindade eterno amor ao Deus exaltou e trindu demos alegria do louvor Amém Amém do céu nos nos desestes o pão e o Senhor Jesus Cristo Senhor Senhor Jesus Cristo que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão dai nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo Amém 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 Deus Santo Sacramento Que é o próprio Cristo Jesus Seja adorado e seja amado Nesta terra de santa Seja adorado E seja amado Nesta terra de santa A Ele a glória A Ele o amor A Ele o amor Viva a gente A Ele a glória A Ele o amor A Ele o domínio A Ele o amor A Ele o amor A Ele o amor A Ele o amor A Ele o amor